Em Votuporanga foi registrada a primeira morte do ano por picada de escorpião. A vítima foi um menino de 8 anos de idade. Vamos para lá, a repórter Fernanda Marion está acompanhando tudo desde o comecinho da manhã. Fernanda, bom dia para você. Quantos acidentes com escorpiões foram registrados esse ano aí em Votuporanga? Bom dia. Bom dia para você, Casa Grande. Bom dia para todo mundo que acompanha o SBT Interior 1ª edição. A prefeitura já recebeu notificações de 104 casos de picadas de escorpião, só que a primeira fatal foi essa. A vítima é o Simon Hortelhado Gomes, de 8 anos, um menino muito especial, muito carinhoso. Ele tinha autismo e também outras doenças neurológicas, mas uma criança muito esperta e muito amável. Ele estava aqui dentro da casa dele, brincando dentro de um dos quartos, embaixo da cama, com os dois gatinhos da família. Esses dois animais saíram debaixo da cama, nisso apareceu o escorpião. O Simon até achou que fosse uma aranha, uma barata, porque ele confundia esses animais. Sem perceber, ele levou uma picadinha na pontinha do dedo, não sentiu na hora. Depois de um tempo, ele começou a chorar. A mãe ouviu, foi socorrer a criança e foi até a casa de uma tia, que fica a poucos metros daqui. Essa tia acabou levando o Simon de moto mesmo, na correria, muito assustada, para a emergência, para a unidade de pronto atendimento. Lá ele recebeu o primeiro atendimento, depois foi transferido para a Santa Casa, aqui de Votuporanga. Lá ele tomou o soro, com o antídoto para o veneno do escorpião, mas o quadro era muito grave, ele não conseguiu melhorar, teve uma parada cardíaca e não resistiu a essa picada. Foi muito rápido. A picada aconteceu por volta das 8 horas da noite e o falecimento dele por volta das 3 horas da manhã do domingo já. Como eu falei, esse foi o primeiro caso fatal aqui na cidade. A prefeitura já registrou 104 casos de picadas de escorpião só nesse ano. No ano todo passado, foram pouco mais de 500 casos. A gente vai mostrar agora, você já vê nas imagens, uma situação que é muito comum a gente encontrar aqui em Votuporanga. Muito entulho, muito lixo. E esses são locais apropriados para os escorpiões se reproduzirem e se esconderem. É normalmente locais assim que eles ficam escondidos e saem à noite para poder picar, em busca de alimentos, enfim. Esse terreno que a gente mostra fica bem atrás da casa onde o Simon morava e a suspeita, a hipótese, nada confirmado ainda, mas que o escorpião tenha saído daqui e foi parar dentro da casa. Por isso, a orientação da prefeitura é sempre deixar as portas e janelas fechadas, tampar também os buraquinhos do ralo para evitar que esses animais entrem dentro de casa. em locais com ocorrência de aparições de escorpiões, sempre chacoalhar a roupa, olhar dentro do sapato para ver se eles não estão aí. A gente conversou também aqui com os moradores do bairro, quando a gente chegou bem cedo, e muitos deles relataram para a gente aparições de escorpiões. Uma casa aqui do lado falou que nesse ano já foram cinco, o último na semana passada. Por isso, é importante cuidar, não deixar lixo acumular, não deixar entulho acumular, pedir para a prefeitura fazer a limpeza para evitar que casos como esse, que matou o menino Simon, aconteçam novamente. Casa Grande. Exatamente isso, você tocou num ponto muito importante, que é todo mundo fazer a sua parte, mas também cobrar do poder público, viu Fernanda? Porque essa situação que a gente está vendo, a gente está vendo que o dono do espaço, pode até pedir para o cinegrafista mostrar novamente, o dono desse espaço está deixando o local completamente abandonado. Mas o detalhe é o seguinte, está abandonado por quê? Poder público também não vai e cobra. O poder público não chega aí e notifica o morador de toda essa quinquilharia, de toda essa sujeiraiada que está aí. Gente, é o cenário perfeito para o escorpião. Vários lugares aí abafados, escuros, muita telha, alguns itens que servem aí de alimento para os escorpiões. Enfim, tudo que o escorpião precisa se encontra nesse local. A gente não está afirmando que saiu daí, mas ao que tudo indica, pode ter saído daí, vitimado também aí o Simon, o pequeno Simon, como a Fernanda Marion trouxe para a gente. Vamos ficar em alerta, viu? É a primeira morte, a gente está no mês de março. E se a situação não melhorar, se as prefeituras das regiões, da região, não fizerem mutirões aí para limpar os locais, teremos outros casos como esse que a Fernanda Marion trouxe agora ao vivo para a gente, de Votoporanga. Obrigado, viu, Fernanda, pelas suas informações aqui no nosso SBT Interior.